Meu sonho seria entrevistar o Bolsonaro, mas se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Lula, você acha que eu não iria? Mas o ideal era uma cariação de Bolsonaro e Lula, não é isso não? Seria. Seria. Bater na frente do outro. Seria. Mas então, eu brinco pra ele, na verdade, na frente dele. Gostei, gostei. Se eu tivesse os dois juntos pra gente saber se não é a mesma pessoa, né? Por que tem esse bato, né? Exato. Minha honra. Minha honra. Será que hoje vai ter dedo na cara também? Palma, ameaça, a porra toda aqui. Não, acho que não, acho que não. Ó, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa pro Renato 3Oitão, porque aquela live que aconteceu na semana passada... Foi semana passada, né? É, foi semana passada, com o nosso amigo lá, o Alan, cara. Ele, né, acho que não foi legal, eu devia ter ido ter vindo, a gente devia ter terminado a live. Então, assim, gostaria muito de pedir desculpa por tudo que aconteceu lá, cara, e... De boa, cara. Rapaz, eu nem me senti ofendido por você, nem por ninguém. Palavras não machucam. A única coisa que pode sair da sua boca, que vai provocar uma reação física em mim, é ameaça ou denunciação caluniosa, porque você tá achanando o estado contra mim. Enquanto ficar aí dedo na cara, não sei o quê, retire... Se ele dissesse, vou lhe matar, ia conversar a outra, né? É. Agora, negócio de... Inclusive, vários advogados entrarem em contato comigo, dizendo que na Flórida aquilo chama assalte, não é isso? Assalte. E porrada aqui, eles chamam battery, não é isso? Battery. Se eu vim... Se eu vim tentar ajudar Alan, se eu vim salvar Alan, se eu vim resgatar Alan, Max, essa galera toda, dizer, rapaz, vocês estão fazendo errado. Não é essa a maneira correta. Eu vou dar queixa do cara? Se ele me desse um pau ali, um ajoelhado, um chute, um tapa, eu ia retribuir? De boa, pai, no máximo eu ia me sair ou tentar imobilizar ele. Eu vou dar queixa, porque o cara me gritou. Um cara que você tá vendo que claramente ali tava acuado, tudo que ele dizia era refutado, tudo que ele dizia era refutado, o cara ficava nervoso, não é isso ou não? Inclusive, eu falei pro professor Olavo exatamente o que eu falei pra antes, professor. Cheguei pessoalmente aqui. Lógico que você falar em privado, em público, é diferente, né? Diz que é elogio em público e correção é privada, né? Essa regra da família. Sim. Eu cheguei pro professor Olavo e disse pro professor Olavo, o senhor está doxando, você tá dando a boninha de todos os seus alunos aos poucos futuros. O PagSeguro é nosso ou é do nosso inimigo? É da Família Frias, da Folha de São Paulo. O CPF de todo mundo que pagava através do PagSeguro Coffee não tá listado bonitinho? É da Folha de São Paulo, a Família Frias acabou de sair. Pois é. Acabou de sair, aí piou algum deal que eles fizeram aí. Vocês acham que o professor Olavo me gritou? Me ameaçou quando eu disse isso pra ele? De jeito nenhum. Respondeu como um gentleman, calmamente, disse meu filho, você pode ter toda a razão. Isso você nem tem, você pode ter toda a razão. Mas eu não tenho tempo de vida pra isso, procure Silvio Grimaldo e se acerte com ele que eu não tenho mais tempo de vida de entender isso. Inclusive o Silvio Grimaldo foi o cara, que o professor não gosta de apelido, mas foi o cara que colocou o título do professor que define ele muito bem, não é isso? O professor Abraham é a virgem do puteiro, não é isso? A virgem do puteiro. Uma crítica, né? Quando começou a entrar o centrão e o Bolsonaro se lambuzar no governo, havia essa turma do grimaldismo que eles queriam que a gente entregasse. Inclusive tem live dessa patota aí do Silvio Grimaldo, que agora, de fracasso em fracasso, né? Acabou de ter mais um fracasso aí, fecharam aí o Brasil sem medo, alguma coisa assim. Mas o Silvio tinha cargo no governo porra nenhuma. Ele chegou a ter cargo no governo, não aguentou o tranco. Era o que que ele era? Ele antes, na época do cara anterior, o Vélez, ele era o secretário executivo. Só que espanou, né? Diante da pressão ali ele espanou. Só que eles saíram e tinham já botado uns amiguinhos lá na... Acho que foi, amigos, na TV Escola. Que não é. A TV Escola é uma entidade separada, não é? Tipo o INEP, uma porra assim, é uma fundação, uma associação. Não, o INEP faz parte. Não, é tipo... É uma autarquia, o INEP é uma autarquia. É uma associação, enfim. A TV Escola é um nada, tipo a TV Cultura, não é nada. Não tem ligação. Organização social e tal. Organização social, enfim. Só que eles tinham botado a turma deles lá e ele queria que eu assinasse uma despesa lá pra fazer de 550 milhões de reais. Eu falei, não, sem justificar, não vou assinar. Eles gravaram um live depois e falaram, eu não quis assinar, que absurdo. Esse dinheiro foi parar na mão do Lula depois. Ele quis economizar, foi parar dinheiro na mão do Lula. A gente podia ter pego esse... Assim, me mostra no que você vai gastar, me prova a legitimidade, que eu até posso liberar se eu achar pertinente. A argumentação dele é que isso ia ser usado em conteúdo, criação e divulgação de conteúdo anticomunista, não é isso? Me mostre. Me mostre. Eu não vou botar meu nome em coisa errada. E subsídio cultural de conteúdo anticomunista, não é isso? Não existe salvação de direita podre, cara. É o seguinte, eu vou transformar a sua filha numa prostituta, só que ela vai ser de direita. Isso não existe, gente. Eu não quero a perdição de direita ou de esquerda. Só tem um caminho, que é o caminho correto, que é o caminho da honestidade, que é o da decência. Eles gravaram live reclamando. Aí o argumento que eu dou é exatamente o argumento que o 3-8-ão, pra quem não conhece o 3-8-ão, ele mexe só com o creme do creme da sociedade, né? De vez em quando lá, nas paradas dele, aparece pai ou padrasto que estupro, a filha ou enteada, aparece. E, invariavelmente, quando você dá uma dura nesse tipo de monstro, eles falam o quê? Ah, eu que pago as contas, a menina tá madura, vai começar a transar por aí, o primeiro sou eu. Alguém vai madeirar, né? O primeiro vou ser eu, não é assim que eles falam? Rapaz, a conversa de... Não é assim que eles falam? Não é assim que eles falam? E aí o que acontece? O ato de você falar, dá o dinheiro pra mim, porque senão vai pro Lula, é exatamente a mesma coisa. O dinheiro que vai do setor público é dinheiro do teu imposto, cara. É dinheiro suado nosso. Se não é pra... Se não é pra gastar com coisa correta, com leito de hospital, com viatura policial, meu, baixa a porcaria do imposto. Ah, mas o Lula vai pegar esse dinheiro. Ou dizer, dizer... Então, meu, um erro não justifica o outro. Não é porque o outro vai estuprar a menina que eu vou estuprar antes, cara. Você tá louco, meu? Você tá louco porque é argumento mais canalha. Argumento canalha. Argumento de quem acha normal ser prostituta. Por isso que ele falou. Oh, Abraão, tá com nojinho. Tá com nojinho. É. Não, mas o Silvio... Ele quer ser a virgem no puteiro. Eu quero que o Brasil deixe de ser um puteiro. E a única pessoa que vai fazer o Brasil deixar de ser puteiro é alguém que é virgem, cara. Porque a... Desculpa. A puta. Não vai acabar com o puteiro. Agora o Silvio elogiou o senhor, especialmente seu irmão. Ele disse... Não, são caras que tem ideias boas e tal. E corajoso. Porque uma vez ele falou. E uma vez ele falou antes da briga, né? Porque depois que eu cortei, eu virei. Persona não grata. Todo mundo lá me odeia, né? Não, mas ele não deu nenhuma palavra negativa contra o senhor. Só esse fato aí. Posteriormente, eles participaram do lixamento e do... E do... A espiral do silêncio, né? Eu tô numa espiral de silêncio que... A única pessoa que realmente teve coragem de peitar mesmo, até o momento, pra valer, foi o 3-8-ão. Além do 3-8-ão, teve mais duas pessoas que toparam debater comigo, que foi o Gorgonoide e o Brigadeiro. O Gorgonoide é uma cara atitude. Inclusive, tem muito patrimônio no Brasil pra ser perdido. O Gorgonoide e o Brigadeiro. Mas o 3-8-ão é o cara que pôs o peito na frente do bolsoleprismo. Não, mas a primeira fala do Alain foi sobre a pauta que foi criada e tá sendo bancada financeiramente pelo senhor e seu irmão, né, Isa? Pelo Farol da Liberdade. Inclusive, é isso. O Farol da Liberdade é uma associação sem fins lucrativos e a gente faz várias ações através dos advogados ligados ao Farol. Então, tem o doutor Miguel, o doutor Rafael, tem o Gabriel, né, que são os arcanjos, né? Os três anjos, os arcanjos, são Rafael, Miguel e Gabriel. A gente tem os três lá. Eles são advogados voluntários, é isso? São advogados voluntários, mas, mesmo assim, você tem uma série de outras despesas, né, que a gente monta, a associação faz vários movimentos, estamos ampliando as nossas ações, então, não é... Eu já pus muito dinheiro no Farol meu, hoje eu não ponho mais. Eu gastei muito dinheiro na pessoa física, muito. Na minha campanha a gente não pegou dinheiro público, né? Então, é... É isso, a gente tá... Resgatou a ideia da candidatura independente, porque não dá pra a gente mudar o Brasil, acabar com a república imunda de Deodoro. A república imunda, a república de Deodoro é uma coisa imunda. Começou contaminada, começou... Começou com estupro. Deodoro da Fonseca... Primeiro ato de Deodoro, qual foi? Pegou a caneta. O que foi que ele fez? Não sei. Aumentar o próprio salário. Lógico. Primeira coisa que... O marechal Deodoro... Segunda coisa, fazia questão de ser chamado generalíssimo. Então, assim, é um ridículo do começo, meio e fim. Ele viveu... O pai dele tinha, acho que uns 10 filhos, 12 filhos, e o Pedro II pegava do dinheiro da pessoa física pra dar pro pai dele pra pagar a comida, pra pagar a escola dos filhos do Deodoro. Tanto é que o irmão mais novo do Deodoro, quando soube que tava tendo a revolta, armou todo o exército que ele comandava pra atacar os rebelados. Quando ele soube que era o irmão, falou, não é possível. Que vergonha. Hein, Edna? Marçal tá na Flórida, e você que é o podcast da Colônia não vai receber ele lá, não? Cara, nem sabia. Você não sabia, não? Nem sabia. Se você tiver contato com Marçal, e você quiser botar Marçal no podcast do Fellas, tá bem-vindo aqui ou não? Ia ser sensacional. Inclusive, Marçal sendo o maior beneficiário desse movimento, não é isso? Lógico. Vocês não deixaram eu terminar de falar sobre o que eu tava falando sobre o Alan lá. Então assim, qualquer pessoa que vem no meu podcast será bem-vinda. Obrigado, muito gentil. Falei assim agora, pô, meu amigo Alan de Santos, da mesma forma aí eu vou falar meu amigo Abraham. Então assim, em segundo lugar, eu gostaria de agradecer muito o senhor por ter disponibilizado o seu tempo de poder vir aqui, bater um papo com a gente. O senhor não sabe o quanto que é importante e bom pra gente, porque eu tenho uma identidade política, mas o meu papel não é xingar um ou outro. É momentizar, né? Tanto é que o meu sonho seria entrevistar o Bolsonaro, mas se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Lula, você acha que eu não iria? Mas o ideal era uma cariação de Bolsonaro e Lula, não é isso ou não? Bater na frente do outro, né? Seria. Mas então, eu brinco pra ele, na verdade, na frente dele aqui, né? O que eu queria dizer? Se tivesse os dois juntos pra gente saber se não é a mesma pessoa, né? Não, eu preferia Abraham e Bolsonaro na cariação. Rapaz, eu vim do cara também, não. Só pra concluir, muito obrigado por você ter vindo e obrigado por você ter vindo também, viu? Tchau! 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 Tchau!